Pessoal, boa tarde. Aqui é Marcelo Didi, de Macajuba. Gostaria de avisar vocês todos os meus contatos que eu tenho na minha rede de celular, nos contatos dos meus amigos, que meu celular foi clonado agora há pouco, tá certo? É uma questão de um vacilo meu, atendi uma ligação de um número desconhecido e se aparecer alguma mensagem minha, do meu WhatsApp, pedindo dinheiro, ou alguma coisa, não faça, porque meu celular foi, meu WhatsApp foi agora clonado há uns 30 minutos atrás. Eu estou correndo atrás aí para ver se consigo resolver. Então, qualquer mensagem minha agora, eu estou indisponível e quem está com o meu número de WhatsApp são pessoas que eu desconheço. Então, não faça nada do que estão pedindo. Desde já, obrigado e desculpe qualquer transtorno.